Na próxima quarta-feira, dia 12 de setembro, a TV Band Piauí realiza seu primeiro debate com os candidatos a governo do Estado. O debate começará às 22 horas e o auditório IP do Centro Universitário Uninova FAP será o palco desse evento. O vice-reitor da instituição ressalta a importância da parceria com a TV Band para a realização desse debate. Ele dá oportunidade a que cada eleitor possa fazer a sua escolha, a seu critério e ter mais detalhes para fazer essa escolha. Em uma instituição de ensino, nós temos alunos de todos os matizes políticos, ideológicos, professores, colaboradores, é uma casa aberta ao pensamento de todos. E foi assim que a instituição decidiu entrar nessa parceria com a TV Band e esperamos que o debate seja muito proveitoso para todos os piauienses no próximo dia 12. Essa é a primeira vez que o Centro Uninova FAP recebe um evento de tamanha importância para a democracia. E a estrutura do auditório não deixa a desejar. O evento é da TV, certo? Nós estamos cedendo o espaço físico. Cedemos também sete salas que a TV vai sortear para cada um dos sete candidatos que vão participar do debate. Essas salas vão estar à disposição a partir das 19 horas para cada candidato discutir, se preparar com sua equipe. E os camarinhas do auditório vão ficar à disposição da própria TV Band, né? O pessoal de apoio. Nós estamos oferecendo e nós temos realmente uma excelente estrutura. Participarão do debate sete candidatos ao governo do Estado, que foram escolhidos a partir da regra de representatividade dos partidos no Congresso Nacional. O debate será transmitido pela TV Band de Piauí a partir das 22 horas do dia 12 de setembro.